Agradeço o convite formulado pela Omunga, parceira e também vizinho de província, já que estou a vir do Ambo. Mas agradeço fundamentalmente a preocupação que a Omunga tem manifestado de acompanhar a crise de liberdade que vivem os cristãos da Igreja Luz do Mundo, é desencadeada pelo Estado desde 2015 e, em particular, a situação carcerária do líder da Igreja Cristã Luz do Mundo, José Julino Calopeteca, que está na cadeia de Cavaco e aqui, por proximidade geográfica e pelo trabalho de defesa dos direitos humanos da própria Omunga, tem acompanhado, e isso agradeço particularmente. E a edição de ontem, do Quintas de Debate, tecnicamente, correu bem. Benguela é um público vibrante, é um público exigente, acutilante e aquilo, para nós, para eleitores, também é um desafio, responder às várias inquietações. O tema muito pertinente que foi escolhido, que é o problema da liberdade religiosa em Angola, e nós focalizamos numa panorâmica histórica do que é a liberdade religiosa, desde os tempos mais recuados, antes de Cristo, durante o tempo de Cristo, surgimento do cristianismo, judaísmo, etc., etc., Nós verificamos que liberdade religiosa é um problema global. Mas aqui, nós em Angola, a situação religiosa se torna muito mais ainda uma preocupação, porque existem receios, existe instrumentalização por parte dos políticos, dos movimentos de massa religiosa, para manipular as lideranças, a própria massa popular dos movimentos religiosos. Isso é que tem trazido mais a própria, não tem a intolerância de caráter teológico. Refletimos que a gênese do que nós chamamos de intolerância religiosa, não é bem bem intolerância religiosa, é mais a pressão que os políticos fazem, sobretudo o governo, o Estado angolano, a pressão que o Estado faz sobre as organizações de massa, sobre os movimentos sociais de massa, para ter então a própria obediência cega, as exigências, sobretudo o governo, a partidarização quase de tudo. E aqueles que querem manter a lisura, querem manter a independência, querem manter o panorama de usufruto dos direitos fundamentais, querem à luz da lei, querem à luz das próprias liberdades naturais, as liberdades fundamentais, são acusados, são perseguidos, são rotulados, e nós entendemos que o que chamamos de intolerância religiosa, da parte também da Igreja Cristã Luz do Mundo, do Calopeteca, tem também essa ligação com os interesses políticos, muitas vezes subversivos. Ontem também, nesse quinta de debate, por meio de perguntas e respostas, nós conseguimos identificar as inquietações, as inquietudes, as preocupações das pessoas, em saber de facto o que se passou, como tem sido e o que será sobre este caso. Por quê? Porque em Angola nós não temos verdadeira liberdade de expressão, não temos uma plena liberdade de imprensa. Isto faz com que muitas informações importantes sobre determinados aspectos ligados a direitos humanos não circulam. Então, as pessoas estão ansiosas, as pessoas anseiam ter o acesso a essas informações e não têm. É o caso, portanto, mesmo do massacre do Monte Sumi e as consequências todas e o quadro atual dessa situação. E a maneira de essa informação circular é o debate público, do tipo de quintas de debate. E o debate é só verbal, não basta, é preciso produzir outros materiais adicionais que permitam o esclarecimento desse dossiê. O Calopeteca tem um povo. O Calopeteca é inocente. Foi condenado de forma cruel. É uma pena cruel que se lhe aplicou. Eu tenho dito que a pena aplicada ao Calopeteca, podíamos comparar aquela pena da idade medieval, de talião, dentes por dente, óleo por óleo. O Calopeteca tem vivido condições carcerárias com torturas psicológicas. Mesmo as questões da sua saúde têm mais a ver com o foro psicológico do que físico. São estresse constante. Ela sofreu essa pressão. Porque depois do governo ter protagonizado o massacre do século, e o século estou a me referir ao fato de que nunca houve massacre religioso em Angola, se posso dizer que tenha sido o primeiro. Então, entende-se que o líder Calopeteca ainda poderá evidenciar na sociedade a inocência do seu grupo religioso. A província do Ambo, como é onde ocorreu o cúlmino, o pão no ápice das perseguições, o Estado tem esse medo de que se o Calopeteca voltar para o Ambo, eventualmente terá contatos mais horizontais conosco, defensor dos direitos humanos, eventualmente o povo, as autoridades do Ambo, quererão, portanto, se relacionar, se penitenciar diante do próprio Calopeteca. Ou a presença do Calopeteca numa proximidade geográfica com os seus fiéis, que a maioria que está no Ambo, provavelmente poderá dar instrutivos, instruções, eventualmente deve haver umas hipóteses, uns cenários que estão a ser construídos, por isso é que impede a transferência. Quem assinou o primeiro documento de solicitar a transferência do Calopeteca de Luanda para o Ambo fui eu. O Foro do Foro Regional para o Desenvolvimento Universitário efetuou visitas ao pastor Calopeteca quando estava em Luanda, na cadeia da Viana. Depois, quando os serviços prisionários receberam as informações de que nós temos visitado o Calopeteca na comarca da Viana, foi retirado da comarca da Viana para Caquila, mais distante. Ainda continuamos a visitá-lo. E foi na sequência dessas visitas que vimos que o seu estado de saúde inspirava cuidados. E dentro das próprias liberdades, dentro dos pequenos direitos dos detidos e condenados, ainda a saúde, a alimentação deve ser preservada. Nós entendemos que os poucos direitos que lhe assistem poderiam ser aqueles de gozar a sua condenação perto dos seus familiares. e onde o clima favoreça a sua saúde para não se aprofundar ainda mais o sofrimento. Porque um já condenado é um sofredor. Então, aprofundar mais o seu sofrimento com coisas adicionais que podem evidenciar a crueldade da pena, da condenação, então isso seria muito desumano. Então, o Forno Regional para o Desenvolvimento Universitário escreveu para a Presidência da República e a Presidência da República respondeu, respondeu favoravelmente, e exigiram, os serviços prisionais exigiram coisas anômalas. Coisas anômalas, anomalíssimas. Primeiro, disseram não, os familiares do Calopetega devem arranjar um transporte, porque os serviços prisionais não têm carro, para ser transferido para o Ambo. E nós entendemos que isso não é correto, porque quando foi para Luanda, foram as viaturas dos serviços prisionais. Não se compreende como é que agora, de regresso de Luanda para o Ambo, teria que ser os familiares a providenciar transporte. Nessa altura, nós ajudamos os familiares a responder que o carro do Calopetega está sob custódia da polícia desde o ataque ao Monte Sumi, até hoje está na unidade de trânsito no Ambo. Portanto, o carro também está preso, então não tem transporte. Depois, os serviços prisionais exigiram que os familiares comprassem um bilhete da TAG, para o Calopetega sair de Luanda para o Ambo, por avião da TAG. Também essa parte dos familiares disseram que não vamos procurar dinheiro e comprar o bilhete da TAG. Inexplicavelmente, os serviços prisionais, a dada altura, já não receberam os familiares para entregar esse recurso para a compra do bilhete da TAG. Um dia, inesperado, o próprio pastor Calopetega informou aos familiares que o foram visitar de que hoje mesmo o transporte está providenciado, então aguardem por mim lá no Ambo, porque estarei na unidade prisional do Ambo. Então, nós todos estávamos a aguardar a presença dele no Ambo, quando, inexplicávelmente, lhe enviaram para Benguela. Em função disso, o Fordu reclamou novamente, junto das instâncias superiores de Luanda, nomeadamente ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à Secretaria de Estado para os Direitos Humanos, à Casa Civil da Presidência da República, reportando todas as formas degradantes como Calopetega tem sido tratado, bem como as novas denúncias reclamamos. Temos tido respostas muito frias, que, de facto, consubstancia as acusações que nós já sempre fizemos, que isso é um genocídio silencioso, de facto. O objetivo é para extinguir esse grupo religioso sobre essas práticas reiteradas cruéis. Então, não temos a resposta. Em função disso, voltamos, quando contactamos Luanda, imediatamente, para nossa surpresa novamente, ouvimos que Calopetega foi movido de Benguela para o BIE. Quando chegou no BIE, onde ficou 24 horas, os serviços do BIE disseram, não, nós não recebemos nenhum telefonema que disse que esse deve ficar aqui, pelo que não o podemos receber, porque o documento que existe é que ele deve ir ao Ambo. E, ao invés de parar no Ambo, ultrapassaram novamente para Benguela. Vieram cá. Em reação, nós tivemos que escrever para o diretor, para a direção provincial dos serviços prisionais de Benguela, com cópia para o governador provincial de Benguela, e o delegado da polícia, que também é o comandante provincial da polícia, de Benguela, onde entregamos a carta de todo esse histórico, de todo esse calvário, e anexamos os vídeos, os documentários, para as instâncias que estão a gerir o Calopeteca saberem, de facto, o que nós temos como informações. E o nosso relator também produziu recomendações que já estão na mesa do presidente, esteve na mesa do presidente José Eduardo Santos, e o atual presidente também recebeu por duas vezes, e o Tribunal Supremo tem as conclusões da nossa investigação, a Procuradoria Geral da República tem, o Tribunal Constitucional tem, e, numa palavra, todas as instituições que configuram os órgãos de soberania já dominam este caso, o nosso ponto de vista, o nosso material, está até em todos os grupos parlamentares, ao presidente da Assembleia Nacional, ao corpo diplomático acreditado em Angola, todos esses que analisamos os documentários. De tal forma que, se o Calopeteca continua nesse tratamento cruel, se as respostas não foram ainda desencadeadas, nós temos, de um lado, a fé, de que é uma questão de tempo, de processo, e, eventualmente, a boa vontade poderá triunfar, ou, então, existe uma premeditada intenção de perpetuar esse mal. Então, temos essas duas hipóteses. De um lado, pode ser a esperança de que o problema esteja a ser resolvido de forma muito lenta, e isso também depreendemos, esse ponto de vista, das várias conversas que temos tido com os próprios órgãos de soberania, e os sorrisos que temos sido recebidos nesses gabinetes, porque, muitas vezes, também, nós somos traídos com beijos, como se diz, muitas vezes nos recebes com um bom rosto, quando, na verdade, é para nos acomodar, quando as profundezas estão a fazer outra coisa. Mas, a fazer fé nessa componente de como nos tem recebido, revela que está-se a trabalhar nesse dossiê, para que tenha algum desfecho feliz. Mas, a julgar pelas práticas do dia a dia, revela que nós estamos a andar em duas velocidades diferentes. de um lado, uma subtil esperança positiva, baseada meramente na forma amistosa como os nossos documentos têm sido recebidos, e temos merecido, de facto, encorajamento desse tipo de prática, sobretudo, os tribunais de primeira instância, o Supremo, a Procuradoria Geral da República, o Tribunal Constitucional, encorajam bastante a nossa prática, estão felizes com isto, e dizem assim, é um trabalho muito interessante, nós contamos muito com os defensores de direitos humanos, para nos trazer aquelas informações que, de outra forma, não teríamos, e tudo o que nós podemos fazer é responder à demanda, e tenham esperança. Mas, do outro lado, verificamos que ainda a polícia continua a efetuar perseguições, a título meramente de exemplo, que também mencionamos isto antes no debate, ainda este ano, 2018, três anos depois do massacre do Montezumi, a 28 de abril, por coincidência, o mês do massacre também, a polícia voltou a queimar casas, dos populares, o fogo posto, é um crime, é um crime hediondo, mas a polícia na aldeia de Catapi, na comuna da Luvemba, no município do Bailundo, na província do Ambo, a 28 de abril de 2018, este ano, a polícia chegou sem uma explicação razoável, sem uma explicação plausível, que justificasse o ato hediondo, e queimou as casas, e o Fordu voltou a recolher, a filmar, e recolher, a filmar o fogo, porque a polícia já não estava, se retirou, recolheu depoimentos, de como é que aquilo aconteceu, em função disso, intentamos uma ação, junto, da Procuradoria Geral da República, no Bailundo, porque já tem, a sala de, serviços especiais, do Tribunal Provincial do Ambo, e da Procuradoria, para, intentamos uma ação, contra a polícia do Bailundo, não temos resposta, até aqui, esse silêncio, pode ser um silêncio cúmplice, um silêncio conivente, que incentiva, de facto, a polícia, a prosseguir, a materialização do genocídio, na Uila, houve prisões arbitrárias, este ano, também, na comuna, de Ngalang, município do Cuvango, contra os cristãos, da Igreja Luz do Mundo, e, a par desse sofrimento, que passa, o próprio líder, na cadeia, existe uma harmonia, de perpetuada, de continuar, essas maldades, tudo isso, nos retira, uma dose considerável, de confiança, nas instituições, que deveriam ser, protetoras dos próprios direitos. Falando, na questão do processo, em que ponto, o processo está? Há, portanto, houve uma decisão, da primeira instância, alguma decisão do Supremo, há um recurso, etc. Isso em relação, ao próprio Calopetec. Agora, em relação ao outro lado, uma das coisas, que nós temos acompanhado, é a preocupação, de que apenas tenha ficado, um processo, contra Calopetec, e não haja, uma investigação, sobre a intervenção, e a forma de intervenção, da polícia. Neste momento, para o Fordu, para ti como ativista, como é que está, esta situação? O caso Calopetec, que houve uma interposição, de recurso, junto do Tribunal Supremo, esse recurso, foi interposto, pelos advogados de defesa, que são da Associação Mãos Livres, e não continha provas, bastante para contrariar, aquilo foi a sentença, porque se basearam, na insuficiência, da argumentação, dos quesitos, etc., durante o julgamento, do Calopetec. Então, não havia muita esperança, que a resposta fosse, razoavelmente favorável, ao Calopetec. Ok. Evidentemente. Tendo em conta, essa desconfiança, de partida, o Fordu, teve que voltar, a recolher as provas, o contraditório, fazer uma exposição, e reforçada, com esses vídeos, e remetemos, ao próprio Tribunal Supremo, a dizer, toda a apreciação, desse processo, deve ser baseada, nas novas evidências, no direito, isso não existe. Como não existe, o processo do Calopetec, então, é considerado, um processo conclusivo. Portanto, fechou, definitivamente. toda a resposta que se espera, do Tribunal Supremo, é a resposta, na base, daquelas evidências, que já decorreram, fluíram, durante o processo de julgamento, com todas as insuficiências. É ali, onde tem a resposta, da sua pergunta. a Procuradoria Geral da República, aconselhou-nos, e bem, de forma, juridicamente, correta, e com um senso de justiça, de que, os ofendidos, da Igreja Cristã Luz do Mundo, aqueles que se sentem ofendidos, quer por morte de seus parentes, quer por seus bens, matriais, destruídos, quer o traje, e outras formas que viveram, devem abrir um novo processo, cujos culpados sejam identificados, e os queixosos, também devidamente identificados, os nacionais, e remeter à Procuradoria, e atualizar também as exposições todas. E, neste momento, estamos a trabalhar nesse material, para se dar entrada. Significa que o próprio Estado, agora, entende, que o processo do Calopetega, que transitou em julgado, é um processo à parte, cujos ofendidos são a polícia, e agora, precisa-se que também, os cristãos, por seu turno, apresente também o processo deles, cujos ofendidos, sejam os cristãos, e se contra a polícia. E nós estamos a monitorar, estamos a organizar os dados, estamos a ajudar, no sentido em que, os cristãos ganhem coragem, superem o trauma, porque o trauma e a cultura, o trauma produziu um... Até, justamente, os cristãos acham, que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o Estado esteve do lado deles. Eles sentem, no seu dia a dia, que estão desprovidos de direitos. Por esta razão, não tem esperança, que alguma vez, o Estado vai agir a seu favor. Isto está a fazer com que, muitas vezes, nós encorajamos, exigimos que eles, se manifestem, interessados, a abrir processos, contra aqueles, que violaram seus direitos. Mas, eles se fazem autossensora. Dizem assim, esse Estado, esse Estado que quer, é nos extinguir, é nos matar a todos, por isso, não queremos perder mais tempo, vamos esperar, que acabe de nos matar. Isto está a ser, de facto, internamente, um debate, muito grande. E nós continuamos, a encorajar, que, mesmo que, já tenham, uma fé, uma fé, uma fé fraquíssima, daquilo que o Estado, poderá fazer a favor deles, mas que o façam só, no plano formal. Então, estamos à espera, que nos próximos dias, o material entre, na Procuradoria Geral da República, e esse debate, essa desencadeia. E, a situação, sobre o Tribunal Supremo, no contexto local, o PTECA, e o ponto contrário, que é a favor dos próprios cristãos, em relação à polícia, é este o quadro, que estamos a vivenciar, intimamente. agradecemos, de qualquer das formas, se há alguma coisa, que tu queres acrescentar, algum apelo. agradecer ao Munga, e prometer que a nossa parceria, deve se fortalecer, todos os dias, porque estamos a fazer, uma boa ponte, não só, neste caso, Igreja Cristã Luz do Mundo, em outros pontos, que, porque a sinergia, é um método, é uma estratégia, mas também é uma ideologia. hoje em dia, uma organização trabalhando direitos humanos, de forma isolada, pode produzir resultados, pode produzir algum impacto, mas esses resultados, esse impacto, são materialmente inferiores, em relação àquilo que se produz, quando as pessoas estão a trabalhar em redes, em sinergias. De um lado. Do outro lado, eu, conhecedor do meu país, do nosso regime, excessivamente autoritário, que muitas vezes eu chamei de ditadura, e hoje a verdade não mudou, continuo a pensar assim, ainda estamos na ditadura, de manutenção, então a ditadura é uma máquina organizada, e como uma máquina organizada, a tritura esmaga o elemento isolado, então nós não podemos trabalhar de forma isolada, porque os nossos caminhos não nos levarão além, então essa parceria, essa sinergia, essa luta conjunta, eventualmente nós poderemos produzir, um impacto infinitamente superior, aquele impacto que poderíamos produzir isoladamente. E o caso Galopeteca é um exemplo, não está aqui o Fordu, está aqui a Omunga, constantemente está a fazer visita, está a promover esses eventos, e o país começa a aprofundar essa informação. A semelhança desse ponto, estamos a pensar em convidar, a nossa Plataforma Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, para que a agenda de cada uma organização, seja a agenda de todos. É para o Estado entender, que governar é responsabilidade, governar não é um capricho, estamos a ser governados pela lei, e não pelo capricho, não pelo fuzil, não pelo dinheiro, não pelo insulto. Nós todos somos potenciais governantes, no exercício dos direitos civis e políticos. Enquanto dotados desses direitos, cada um dos dirigentes deve ficar preparado, e a qualquer altura sai, e qualquer um de nós vai governar. Então é preciso ter cultura de governar bem, e não cultura de capricho. É uma razão que nós devemos apelar para o bom senso, e apelar para o próprio conceito da democracia horizontal, para se fazer uma democracia mais vibrante. Uma democracia mais vibrante. E esses diálogos, o fluxo das organizações da sociedade civil, o debate aberto, voltando à terminologia inglesa, a accountability, portanto, a prestação de contas, em todas as esferas da sociedade, é um baluarte seguro para o nosso trabalho, e é uma exigência diária que devemos fazer ao nosso Estado.